Olá coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter aqui do Matemático Tech Nesse vídeo vamos resolver algumas questõezinhas envolvendo potenciação Certo? Então vem comigo, olha só Bom coleguinha, primeira questão, escreva na forma de potência de base 2 Temos aqui o item A, 1 sobre 16 Então vamos colocar 1 sobre o 16, certo? Se fatorarmos, vamos chegar a 2 elevado a 4 2 elevado a 4, certo? Então no lugar de 16 vou colocar 2 elevado a 4, certo? Com isso o 2 elevado a 4 colocando aqui Está no denominador da fração Colocando no numerador, eu tenho que trocar o sinal Está positivo o sinal do expoente, certo? Colocando aqui para cima no numerador O sinal do expoente vai ficar negativo Então 2 elevado a menos 4, tranquilo? Então vamos para o item B Item B temos raiz quinta de 8 Então vai ficar raiz quinta 8, certo? Na forma de potência de base 2 Fatorando, vamos chegar a 2 elevado a 3 Certo? Então agora temos raiz quinta de 2 elevado a 3 O índice da raiz aqui, que é o 5 Vamos colocar no denominador do expoente da potência Ficando 2 elevado a 3 sobre 5 Compreendido? Então temos aqui uma potência com base 2, certo? 2 elevado a 3 sobre 5 Vamos para a segunda questão Coloque em forma de potência de base 3 Item A 1 sobre 81 Então vai ficar 1 sobre 81 Certo? Se fatorarmos, vamos chegar a 3 elevado a 4 3 elevado a 4 Com isso, para colocarmos aqui um numerador Certo? Essa potência Temos que trocar o sinal do expoente Certo? Está positivo Certo? Com isso, colocando aqui em cima O numerador vai ficar 3 elevado a menos 4 Então temos aqui uma potência de base 3 3 elevado a menos 4 Item B Temos raiz cúbica de 9 Vai ficar raiz cúbica O 9 Colocar como sendo 3 elevado a 2 Certo? Estou adorando aí 9 é 3 elevado a 2 Com isso O índice da raiz Vai para o denominador do expoente Aqui Ficando 3 elevado a 2 Sobre 3 Certo? Beleza? Compreendido? Então vamos para a terceira questãozinha Indique sobre forma de potência de base 2 O número representado pela expressão 1 sobre 2 elevado a menos 5 Dividido por 1 sobre 2 elevado a 2 Vezes 8 elevado a 2 Que está elevado a 2 Certo? Então vamos lá Olha só Esse 1 sobre 2 elevado a menos 5 Eu vou fazer o seguinte O 2 aqui Tendo parênteses O expoente dele é 1 Certo? Positivo Para colocar esse 2 aqui no numerador Certo? O expoente vai ficar negativo Certo? É o que eu vou fazer 2 elevado a menos 1 Que está elevado a menos 5 Certo? É o que eu fiz Dividido por 1 sobre 2 elevado ao quadrado O 2 aqui O expoente do 2 Que está aqui dentro do parênteses É 1 Certo? Também vou fazer Vou colocar ele no numerador Ficando 2 elevado a menos 1 Que está elevado a 2 Certo? Vezes 8 8 É 2 elevado a 3 Então 2 elevado a 3 É elevado ao quadrado Certo? Esse 2 aqui Que está elevado ao quadrado Então Temos aqui Uma potência De uma potência Vamos repetir a base Que é 2 E multiplicar os expoentes Menos 1 Vezes Menos 5 É igual a 5 Então Vai ficar 2 elevado a 5 Dividido por Temos aqui também Uma potência Uma potência Vamos repetir a base Que é 2 E multiplicar os expoentes Menos 1 Vezes 2 Vai ficar Menos 2 Então A potência ficou 2 elevado a menos 2 Vezes Temos aqui Uma potência De uma potência De uma potência Repito a base E multiplico os expoentes 3 vezes 2 6 6 vezes 2 12 Então Ficou 2 elevado a 12 Então Coleguinha Primeiro Eu vou resolver Aqui Depois O parto Mais pra frente Olha só Temos aqui Uma divisão Certo De potências Com a mesma base Vai ficar Eu repito a base E Subtrai os expoentes 5 Menos O menos 2 Vezes 2 Elevado a 12 Então 2 Elevado Então aqui Menos com menos Mais Então 5 Mais 2 É 7 Então 5 elevado a 7 Vezes 2 Elevado a 12 Agora Eu tenho Uma multiplicação De potências Com a mesma base Eu Repito a base E Somam os expoentes 7 Mais 12 Então Vai ficar 2 Elevado 7 Mais 2 19 Então Temos aqui 2 Elevado A 19 Certinho Beleza Agora Vamos Para a Quarta Questão Calcule O valor Da expressão 4 Elevado A 1 Sobre 2 Menos 2 Elevado A menos 1 Mais Menos 3 Elevado A 0 Mais Menos 0,1 Elevado A 0 Vezes 25 Elevado A menos 1 Que está Elevado A 0 Só Lembrando Que Todo Número Elevado A 0 É igual A 1 Onde A base Ser diferente De 0 Então Nessa expressão Aqui Eu vou usar Certo Isso Vamos lá Temos 4 Elevado A 1 Sobre 2 O 4 Eu vou colocar 2 Elevado Ao Quadrado Certo 2 Elevado Ao Quadrado 4 Que está Elevado A 1 Sobre 2 Menos 2 Elevado A menos 1 Eu vou Colocar Certo Esse 2 Num Denominador Pois Aqui Temos O expoente Negativo Com isso O expoente Vai ficar Positivo Certo Mais Olha Coleguinha Temos aqui Menos 3 Elevado A 0 Então É igual A 1 Mais Minus 0,1 Elevado A 0 É igual A 1 Vises 25 Elevado A menos 1 Que está Elevado A 0 O expoente Aqui É 0 Com isso O resultado É 1 Certo Temos aqui Uma potência De uma potência Então repito A base E Multiplico Os expoentes Multiplicando Aqui os expoentes 2 Vezes 1 Sobre 2 Vou cortar Esse 2 Com esse 2 Então 2 Elevado A 2 Que elevado A 1 Sobre 2 É igual A 2 Menos 1 Sobre 2 3 Mais 1 Mais 1 Mais 1 1 2 Mais 1 3 Mais 1 4 Então 4 Menos 1 Sobre 2 Então temos aqui Eu vou tirar o MMC Aqui É 2 2 Dividido por 1 2 2 2 Vezes 4 8 Menos 2 Dividido por 2 1 1 Vezes 1 1 8 Menos 1 7 7 Sobre 2 Então esse Que é a nossa resposta Certo? 7 Sobre 2 Então o valor da expressão É 7 Sobre 2 Agora vamos para a quinta Questão Resolvo 16 Elevado a Menos 0,5 Mais 81 Elevado a Menos Menos 0,25 Então Vem comigo Olha só 16 Na forma de potência Fatorando Vamos chegar a 2 Elevado a 4 Que está Elevado A Menos 0,5 O 0,5 É o que? 1 Sobre 2 É ou não é? Então eu vou colocar aqui 1 Sobre 2 Beleza? Compreendido? 0,5 Eu coloquei 1 Sobre 2 81 81 Em forma De potência É igual a 3 Elevado a 4 Que está Elevado a Menos 0,25 0,25 Que é o que? 1 quarto É ou não é? Então eu vou colocar aqui 1 Sobre 4 Temos aqui Uma potência De uma potência Vou repetir a base E multiplicar Os expoentes 4 Vezes Menos 1 Sobre 2 Vai ficar Menos 4 Sobre 2 Mais Temos aqui também Uma potência De uma potência Vou repetir a base Que é 3 E multiplicar Os expoentes Ficando Menos 4 Sobre 4 Então 2 Elevado A menos 4 Sobre 2 2 Mais 3 Elevado A menos 4 Sobre 4 1 E se 2 Elevado A menos 2 Vai ficar 1 Sobre 2 Ao quadrado Perceba que O expoente Tava Negativo Ficou Positivo Certo Por conta Dessa inversão Da mesma forma Eu vou fazer aqui 3 Elevado A menos 1 Vai ficar 1 Sobre 3 Elevado A 1 Certo Tava Negativo O expoente Ficou Positivo Com isso Temos 1 Sobre 2 Elevado A 2 É 4 Mais 1 Sobre 3 Então Tirando aqui O MMC De 4 E 3 É 12 12 12 Dividido Por 4 3 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 4 4 4 4 3 4 4 7 7 7 Sobre 12 Então Chegamos Ao resultado Final Certinho Então O valor Dessa expressão Aqui É igual A 7 Sobre 12 Beleza Tranquilo Então É isso aí Coleguinha Espero que tenha compreendido Deixe seu curtir E inscreva-se no canal Valeu E até a próxima Tchau Tchau